Música Começando mais um episódio aqui neste canal de viagens loucas Não sabemos para onde vamos E nesse exato momento a gente está indo para um encontro de combis Um acampamento, um encontro de viajantes Não sabemos direito Não sabemos o que é E no episódio passado a gente finalizou o vídeo dizendo que fomos convidados Por esses viajantes aqui de combis Que encontramos na praia de Atlântida A gente estacionou ali para tomar um banho E encontramos com eles Daí eles disseram, não, hoje é o dia da nostalgia Hoje é feriado aqui no Uruguai Não é feriado? Amanhã Hoje é o dia da nostalgia E amanhã é feriado E amanhã é domingo, né? Então vai ser feriado E aí vai ter essa festa, esse encontro de viajantes de combis E os intrusos aqui vão para lá Fomos convidados na verdade por eles E aí a gente está indo para lá Estamos quase chegando Já estamos quase chegando E aí uma curiosidade Que já estamos aqui no Uruguai há mais ou menos 13, 14 dias E cruzamos aqui até Atlântida E ainda não tínhamos visto nenhuma fiscalização policial Nada, nada, nada E como amanhã é feriado E hoje é dia de muitas festas Em Pão do Uruguai, acredito que seja Cara, só esse caminho aqui que a gente pegou para cá Quanto quilômetros? 80 quilômetros? 60 quilômetros 60 quilômetros já vimos umas 4 fiscalizações Desde quando a gente entrou na região de Montevideo, né? Já mais próximo da... Capital Da capital, né? Até antes nada Mas agora com a região de Montevideo Digamos que é região metropolitana A gente já viu vários Acabou de passar por um ali Agora há pouco É, não fomos parados ainda, né? A gente ainda não chegou Pode ser que a gente seja parado Mas tranquilo Estão tudo certinho Então é isso Vamos começar esse vídeo aí Vamos ver o que vai rolar nessa festa E mostrar aí para vocês um pouquinho Das festas aqui uruguaias E o que vai ter lá nesse equipamento E a gente também não sabe o que vai ter O que aconteceu? Atolamos Atolou Já chegou causando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos! Para que se desatou! Não ven mal! Se cortou a soma Não ven mal! Agora estão tentando sair pela frente Mas eu não sei se esse carro aqui aguenta puxar Tem muito trabalho Vai, vai, vai! Estão até a volta Vão! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois de todo o trabalho que temos pra galera aqui, finalmente conseguimos tirar o carro e agora sim vamos mostrar o encontro de Kombis aqui, da Kombi Cueva, do grupo. E hoje é feriado nacional aqui, então, tipo, é festa pra todos os lados, mas a gente vai ficar aqui mesmo porque nos receberam super bem, deram uma ajuda pra gente e hoje vai rolar parricha. Hoje é a independência do Uruguai, 25 de agosto. Sim, exatamente. E agora sim vamos mostrar as Kombis aqui do Uruguai, a galera é fanática também, assim como o Brasil, e tem os carros aqui muito loucos, inclusive um deles tá indo pro Brasil, que é de uma família de colombianos, vocês vão ver aí agora. Para Brasil! Conchou Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos provar aqui uma das iguarias do Uruguai, que são as tortas fritas. Acredito que seja tipo um pastel, né? Só que dentro é um pastel de vinho, porque não tem nada. Mas é muito gostoso. É? Ainda não provei. Com manteiga, requeijão. Acho que é a massa. Muito bom. Muito bom. A chapa para Brasileiro? Está. Agora sim, me come os braços. Estão me animando. Claro, cara. Olha que me... Achei. 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 E aí, galera. Segunda-feira. A gente, como sempre, e os outros viajantes dos outros países ficaram por último, né? Porque são os que sem rumo. E a gente queria muito, muito agradecer aí toda a recepção que tivemos aqui na Kombi Cueva Uruguai, na casa do Daniel, que recebeu todos os combeiros aí ontem no feriado. Foi uma festa muito legal, muito legal mesmo. Podemos ver, isso. Podemos ver como é que é realmente aquela parrija, assim, pra muita gente. E, cara, é comer, 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 beber um pouco, comer mais. Porque os caras comem muito. E assim, mas é mais pra agradecer mesmo. Até porque a gente também ficou atolado lá. E todos, todo mundo, literalmente todo mundo nos ajudou. Então fica aí nosso agradecimento. Porque pra gente foi uma surpresa estar nesse evento, né? É, a gente tinha planejado. A gente sabia que ia estar aqui. E foi muito, foi muito legal. Todos foram muito receptivos, né? Apesar de não termos Kombi. Mas é aquilo que a gente fala no fundo. Todos nós somos viajantes. Temos um espírito viajante. Não interessa se você vai a pé de bicicleta. De barraca. De barraca. Não interessa. Tinha um pessoal de bicicleta aqui também. Um brasileiro e um colombiano de bicicleta também. Tavam junto com todo mundo. E não tem distinção de nada, sabe? Eu acho que o espírito é o mesmo. Assim como todos os encontros que acontecem. No Brasil é muito parecido. A energia é a mesma. A vibe é a mesma. Porque todos temos aquela mesma vontade. O mesmo sonho de liberdade. Sim. Né? Então é isso, gente. Fica aqui com esse vídeo que era pra ser do evento. Mas acabou sendo mais sobre atolado. Porque, né? Atolado é um evento. Acontece. Acontece. Então... É isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Arroba do Norte ao Norte. É importante que lá a gente sempre coloca nos nossos stories quando a gente tem internet. Todas aí as dicas e lugares por onde estamos passando. Beleza? E agora corte um monte de vídeo. Falou!